Olá pessoal, hoje eu vim aqui começar um unboxing pra vocês porque eu comprei essa caixinha, comprei mais outra e daqui a pouco vai ser o Black Friday, que eu pretendo comprar algumas coisas na Black Friday então eu resolvi fazer um unboxing pra vocês, não ligue porque a única coisa que eu tenho pra abrir isso aqui agora é isso aqui acho que eu achava de feio o nome disso, esqueci, mas não ligue né, vamos lá o primeiro livro que eu comprei foi o livro A Verdade Sobre Nós da Amanda Grace esse aqui era um livro que eu já queria há muito, 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 muito tempo, muito tempo mesmo mas, às vezes eu via que ele tava em preço baixo, mas eu não entregava aqui onde eu moro, não sei porquê porque eu não moro nem em cidade pequena, eu moro em cidade grande e também nunca tava em estoque e dessa vez eu consegui achar o livro né, e eu paguei nele muito barato além de ser um livro que eu queria muito, eu paguei muito barato, eu paguei nele só 10 reais, gente 10 reais, achei muito barato, ele é um livro super fino, inclusive eu acho que eu já vou começar a lê-lo e eu acho que ele é escrito em forma de carta, não sei o segundo livro que eu comprei foi esse aqui, o Não Pare, da FML Pepper ou Piper, não sei, eu acho que é Pepper esse livro aqui é um livro que tem um hype muito grande, muita, muita gente lê esse livro, muita gente gosta desse livro e eu resolvi comprar, nunca li nada dessa autora, é uma autora brasileira e eu também não tinha nenhum livro da Valentina, agora eu tenho e eu paguei muito barato nele, eu acho que ele é uma trilogia, se eu não me engano eu acho que ele é uma trilogia, se eu não me engano e eu paguei nele 12,90, aproveitei que o preço tava bom, é realmente uma trilogia e aproveitei que o preço tava bom para poder comprar e com certeza eu vou ler em breve e o último livro dessa caixa é o A Garota no Trem, da Paula Hawkins porque, né, eu sempre quis comprar esse livro aí ele saiu na capa do filme e essa versão aqui ficou mais cara aí eu peguei uma promoção na Amazon e consegui pagar um pouquinho mais barato nele eu paguei 19,70, achei que foi um preço justo porque o livro, como agora tem capa do filme, ele tava um pouco mais caro, essa versão original e porque, né, eu quero assistir o filme e já saiu do cinema mas, né, vou baixar aí um torrent e quando eu ler eu falo pra vocês se eu gostei bom, pessoal, essa foi a primeira parte do meu unboxing vai chegar outra caixa e quando eu comprar as coisas na Black Friday eu também vou gravar Oi, gente, acabou de chegar mais um pacote da Amazon aqui tem dois livros já tá com o pacote da Black Friday, mas eu comprei assim, tipo, na semana da Black Friday hoje, essa madrugada, hoje é quinta-feira, hoje, madrugada, começa a Black Friday e eu pretendo comprar muitos e muitos e muitos livros e aí, né, comprei esses dois e mais uma caixa aqui do meu super unboxing e isto é um gato aqui que tá fazendo a minha caixa de arranhador, né? É o Pitoco, gente é o Pitoco, ele adora aparecer nos meus unboxings, não é verdade? Não, filho, não pode vou abrir a caixa o primeiro livro que eu comprei foi o Segredo de Emma Corrigan, da Sophie Kinsella que, gente, eu só fui ver que era a versão de bolso quando ele já tinha sido enviado então, né, fazer o quê? mas ele tava escrito lá no site que era a versão de bolso foi eu que não prestei atenção e acabei comprando a versão de bolso mas tudo bem, né, eu vou ler de qualquer jeito porque esse aqui é um livro que eu quero muito, muito ler esse aqui ele foi R$15,30 é, se ele fosse uma versão normal eu não acharia caro mas como foi essa versão aqui de bolso, assim cobrinha, né, sem orelha e tal eu achei ele um pouco caro mas tá aqui, né e o outro livro que eu comprei foi o Fangirl da Rainbow Royal não sei falar o nome mas, enfim mas ele tava muito barato, eu paguei nele R$12,40 então eu achei que valeu muito a pena porque ele não é a versão econômica é a versão normal e eu nunca li nada, nada, nada dessa autora então, comprei esse aqui pra ver como é a escrita da Rainbow Royal que é uma escritora muito, muito famosa e todo mundo gosta bom, esses aqui foram os meus outros dois livros do meu unboxing especial de Black Friday e quando chegar as outras caixas eu abro aqui com vocês Oi gente eu vim fazer a última parte do unboxing porque o que acontece eu tô pintando no meu quarto mudei, coloquei a parede cinza então, desculpa, minha mão cheia de tinta e eu tô agora organizando os meus livros porque eu comprei mais uma prateleira e tal eu tenho que organizar agora isso e essa caixa aqui tava fechada desde de manhã cedo eu ia abrir só depois mas eu realmente preciso organizar então já vou abrir a caixa aqui com vocês essa aqui é a minha última caixa, né a última caixa são os últimos livros que eu comprei vamos lá bom, começando um livro que eu comprei foi esse livro gente, que lindo olha isso, gente que lindo, perfeito eu amei gente, eu tive que comprar esse livro porque ele sempre tava tipo no mínimo setenta reais por aí e eu peguei uma promoção que meu Deus do céu, eu abri ah, eu fiz essa compra no Submarino, tá eu tenho o cartão do Submarino e se você comprasse com o cartão você tinha mais desconto ele tava saindo por cinquenta reais o que eu já achei barato porque é uma versão capa dura ela tem jacket tem até um plastiquinho aqui meu Deus do céu, boa soldada ela é capa dura tem jacket e tal cinquenta reais eu tinha achado ai, gente, olha lá o cor meu Deus, tô pirando cinquenta reais eu tinha achado barato é aquela versão ilustrada de Harry Potter ela tem fitinha pra marcar como eu disse, cinquenta reais eu já tinha achado barato mas como eu tenho cartão do Submarino eu tive mais desconto ainda, gente eu paguei nessa versão de Harry Potter ilustrada trinta e cinco reais eu achei simplesmente muito barato porque ela é uma versão perfeita perfeita, gente ai, meu Deus vou reler Harry Potter com certeza ai, gente olha isso, cara muito legal tô pirando trinta e cinco reais, gente eu paguei não foi muito barato? eu achei muito barato mas o primeiro livro foi esse Harry Potter é Pedra Filosofal ilustrado muito linda essa versão maravilhosa o outro livro que eu comprei foi esse aqui da Dark Side vai aparecer o preço aqui agora na tela pra vocês que esse aqui Confissões do Crematório da Caitlyn não sei pronunciar esse nome e é um livro muito lindo, gente é mais uma versão maravilhosa da Dark Side ele é assim ele tem a lateral vermelha as páginas são amarelas, normal ai, ele vem com a carta olha que legal vem assim dentro sempre muito caprichado tem fitinha de marcar preta gente Dark Side é impecável sempre impecável o outro livro que eu comprei foi O Cidade dos Eteros do Ransom Riggs que é o livro 2 do Orfanato Acerita Peregrini eu já li gostei bastante li o primeiro gostei bastante a única coisa que eu não gosto é que as versões são bem diferentes vai aparecer o preço aqui agora pra vocês as versões são bem diferentes porque a primeira é pela Leia agora a Leia já lançou o primeiro e essa aqui é pela Intrínseca que a Intrínseca teve um capricho muito grande com essas versões porque elas são capa dura com jacket ó, a jacket é assim eu vou mostrar melhor esses livros no book haul é claro mas é assim vai na mesma pegada do outro livro, gente o outro livro foi O Beijo de Chocolate que esse aqui é um livro que eu já queria muito, muito tempo mas ele tava sem estoque em todos os sites e agora na Black Friday esse aqui é o unboxing Black Friday ele tava acho que 10 reais eu paguei nele ou 9 e pouquinho e esse aqui é um livro que eu já queria muito, muito tempo vai aparecer o preço aqui agora pra vocês e esse aqui como eu disse é um livro que eu já queria há muito tempo porque eu li a sinopse é um livro grosso eu pensei que era um livro bem fino mas é bem grosso e é um livro que eu já tinha lido a sinopse há um tempão e tinha gostado me interessei e coloquei na minha wishlist e agora que eu tive a oportunidade eu comprei e o último livro do meu unboxing de Black Friday é o Ed e Lorraine Warren demonologistas do Gerald Brittle não sei se assim se pronuncia o nome dele é pela Darkside também capa dura é claro muito perfeita essa edição vai aparecer o preço agora aqui pra vocês e esse aqui é um livro que eu já queria desde tipo de quando a Darkside disse que ia lançar esse livro eu já queria esse livro é um livro que eu já quero há muito, muito tempo ai tem um plástico aqui isso aqui é muito caprichado tem um ai meu Deus um card com Annabeth Annabeth não Annabelle esqueci o nome da boneca e esse aqui conta eu não sei se isso aqui conta casos dele ou se conta a história da vida deles mas eu acho que conta alguns casos que o Ed e a Lorraine participaram que eles ajudaram e é um livro simplesmente muito, muito lindo e com certeza quero ler em breve bom pessoal foi esse meu unboxing da Black Friday espero realmente que vocês tenham gostado se gostaram dá um joinha aí no vídeo e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo um vídeo sozinho mostrando todo aquele livro de Harry Potter se vocês quiserem deixem nos comentários que eu faço um beijo e até a próxima tchau e tchau com mão de tinta tchau 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 tchau